A noite chega e a iluminação da Praça Vespasiano Ramos não está funcionando. Um incômodo para quem utiliza o local para relaxar um pouco. Afinal, sem luz, fica perigoso sentar no banco. Pessoas que moram próximo ao local contam que já é segunda noite assim. Passa 24 horas, já passou 3, 4 dias sem essa energia daqui. E agora está desde ontem? Está desde ontem que tem assalto. Aqui agora de noite tem assalto. Crianças estão brincando no escuro e reclamam. É ruim para brincar assim? É. Por quê? Porque está tudo escuro, não dá para a gente enxergar. Essa dona de casa disse que vem toda semana trazer o filho para brincar no parquinho que tem na praça. E se surpreendeu com o que viu. Fiquei surpresa porque na semana passada eu estive aqui, estava tudo claro, tudo iluminado. E hoje chegamos aqui, surpresa. E a criança brincando no escuro agora? Brincando no escuro.